A Comissão da Pessoa com Deficiência realizou nesta terça um seminário sobre transtorno do espectro autista. Entre as principais necessidades apontadas no encontro estão trabalhar a inclusão social com políticas públicas e garantir assistência a quem precisa. Conscientizar e promover a visibilidade da pessoa com autismo e debater sobre a realidade de demandas de quem é autista junto com os familiares. O auditório da LERJ ficou lotado de pessoas que têm experiência no assunto. Autoridades do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, do Executivo e parlamentares debateram o tema e até apresentaram exemplos familiares. A gente precisa também conscientizar as famílias. A minha tia não queria aceitar que eu ia primeiro autista, então o tratamento dela começou depois. Isso com certeza influenciou a adolescente adulta, que ela é hoje. Então os pais, as famílias, as pessoas que não têm autismo na família, entendam. Hoje é uma realidade e a gente precisa colocar isso como prioridade. A gente enxerga que a sociedade ainda não reconhece essa questão. Muitos, a gente acaba tendo alguns casos que tocam muito nos nossos corações. Dizem, meu Deus, ele é tão bonitinho, não parece ter autismo, né? E a criança com autismo não aparenta fisicamente. Então acho que tem muito conhecimento que a população precisa enxergar e eu estou aqui nessa missão, nessa missão de vida, que sem dúvida nenhuma, eu acordo todo dia, peço muito a Deus, sabedoria, muita paz, para a gente poder brigar muito por essa população. Segundo dados do Centro de Controle e Prevenção dos Estados Unidos, órgão ligado ao governo americano, estima-se que o transtorno do espectro autista atinge entre 1 a 2% da população mundial. Entre as crianças, uma a cada 44 é diagnosticada com autismo, segundo o estudo. As pessoas ainda não conhecem este universo tão amplo que é o universo do espectro autista. Então, quando a gente começa a colocar luz, quando a gente começa a trazer o debate, quando a gente começa a trazer todos os personagens envolvidos dentro desse processo, a gente consegue trocar experiências e, assim, aprender melhor. Quando a gente fala de uma realidade onde os diagnósticos estão cada vez mais evidentes, a gente consegue, então, entender quais são os melhores mecanismos para incluir essas pessoas, os autistas, dentro do mundo. A gente fala muito sobre isso, dentro da Comissão da Pessoa com Deficiência. Que deficiente é o mundo e não a pessoa. A interação social não é só conversar e estar ao lado, no meio de pessoas autistas. É saber como chegar a um diagnóstico para poder definir o tratamento adequado. O diagnóstico não é um ponto final, mas é um ponto de partida, seja para a resposta das suas dificuldades ou para intervenções que sejam necessárias. Recentemente, o governo do estado do Rio criou a Subsecretaria de Cuidados Especiais da Casa Civil. O objetivo é o apoio a familiares com um serviço de orientação e inclusão, além de proporcionar qualidade de vida com tecnologia assistida. A nossa subsecretaria, ela cuida de dois temas, basicamente. Ela cuida da pessoa com deficiência e cuida também da questão da prevenção contra as drogas, que nós chamamos de comunidades terapêuticas. Então, a gente atua em duas vertentes. Hoje, a gente pretende que seja feito o cadastramento, tanto das pessoas com deficiência, para que a gente tenha dados para discutir melhor esses assuntos, como também seja feito o censo das comunidades terapêuticas, como foi dito na frente parlamentar aqui de lançamento das comunidades terapêuticas. Nós pretendemos fazer um censo em todo o estado, para que nós possamos debater esse assunto de maneira ampla com a sociedade civil e que nós possamos trazer esses dados e que a gente possa enfrentar os problemas mais com estatísticas. É uma ação prática. Nós, eu como deputado estadual, presidente da comissão da pessoa com deficiência, tenho que agir em todas as proposituras em relação ao legislativo e também na fiscalização, mas a ação efetiva acaba acontecendo no executivo. Então, ter a subsecretaria conosco é uma ação prática, para cuidar, de fato, de todas as ações que são ali vinculadas ao processo, a todo o âmbito do executivo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho